Meu Deus, filho! Olha ali na frente! Parece que tem um monte de vilões atrapalhando o caminho dos caminhões. Eu apaixonei-me pela aquela gatinha do seu lar. Olha lá, papai! Ah, filho, você não tem idade para namorar. É melhor a gente pular... É melhor a gente pular... Olha só! Filho, o desafio de hoje é o seguinte. Aqui tem um monte de carros. Um desses carros vai se transformar no relâmpago McQueen depois que a gente terminar o circuito. Ué! Mas caralho, a gente vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 10! É, a primeira vez que eu vou tentar é a do Sênico.exe, que é isso aqui. Tem, tem! Tem um problema para resolver antes de ajudar. O Batman está na frente do caminhão. Ajuda com esse carro, papai! Deixa eu ajudar. Batman, sai do caminho do moço. E agora olha aqui. Batman, que é o Robin? Vai lá, olha aqui. A Alequina sai do caminho do nosso amigo. Agora vai lá, caminhoneiro. O Batman ainda está trabalhando? Os dois Batman. Vai lá, bebê. Sai da frente, pá. Ih, tá. Eu acho que é o caminhoneiro, papai. Vai. Papai, meu Deus, eu não vou detirar. Sai da frente, Batman. Pronto. Yeah! Olha, caminhoneiro. Tá, mano. Olha. 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 Olha só. Vamos para o iate. Ah, você não está no carro, né? Só vai aqui. Tem aí. Aí, pronto. Vamos agora pular o iate e cruzar o lugar. Você viu o iate? Tá, tá. Para mim, está lindo. Não, olha lá. Não, papai. Não, papai. Não é esse. Esse é o macuinho, ele põe de ralo. Não é esse, macuinho, filho. Ai, droga. Vamos pegar os outros. Tá, filho. Vamos ter que escolher. Tá, filho. Vamos ter que escolher um próximo agora. Escolha aí, a sua vez. Hum, vai escolher o da minha gatinha. Esse você vai escolher outro, papai. Eu vou escolher o do Flash. Yes. Yes. Papai. Não faz isso com a Madeline. Aqui, olha. Olha só, filho. Aqui que eu coloquei. Aqui. Aqui. Aqui, filho. O que é isso? Ai. Papai, pai. Uuuu. 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 Nossa, o Blizzerequa é um lixo. Ele está muito... Ah. Ah. Papai, eu caí no meu Blizzerequa. Filho, não pode deixar você se machucar. Onde é que você está? Aqui, olha. Estou aqui. Tá, não são esses os McQueen's. Não, mas pera. Vamos ver se esse é. Porque o McQueen de verdade não explode. Ai. Não explode mesmo. Vamos atrás de gente brincar. Bora. E agora? Qual que você vai escolher, filho? Vou escolher esse daqui, olha. Eu vou escolher o outro dele aqui porque o Blizzerequa é com o meu também. Ai. Perfeito, filho. Nossa, eu acho que agora esse aqui vai conseguir se transformar. Nossa, o meu carro se transformou no chope. Uma chope, papai? Uma se transformou num barco aí. Não era McQueen, papai. Quem fala chope é um gamer e costa. É verdade. O meu carro se transformou num cachorro. O meu carro se transformou num cachorro. E o nome dele é chope. Chope é chope, papai. Não sei pronunciar inglês, não. Ah, eu falo chope porque eu sou da tropa escorpionária. Agora vamos voltar e vamos tentar transformar alguém em McQueen dessa vez, hein, filho? Pipei, pega o da Ravena. Da Ravena. Da Ravena é o mais legal roxão, Fifaire. Roxinho. Ah. Pra pra lá atrás, né? Que legal nem saber que dá pra pra lá atrás, filho. É, porque... Oh, 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 tem gatinha. Agora a gente vai procurar aqui o Yes de novo e ele vai se transformar em alguma coisa. Vamos lá. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Pode ir. Olha o seu pedaço. Ele, olha só. Meu Deus, se transformou numa McQueen. Isso aqui não é uma McQueen normal, é uma McQueen versão monstro. Vamos lá. Passar a força de garrão com ele, papai. Está bem. Filho, eu quero muito testar esse carro super incrível. Ele é muito bonito e muito divertido. Ele é muito monstro, né, papai? deixa eu entrar aí, pode, manda a brilhada, capitão, passa para os carros, não mais um trem, passa para os carros, para ver se a gente desgruda, ah, ele pulou, ele pula, filho, uou, caraca, fazia tempo que eu não via essa função, uou, vê se pula, porque tem rodas que fazem saltos, ó, caraca, uou, meu Deus, caraca, cara, isso é muito legal, eu nunca tinha visto que eu estava pulando antes, filho, ah, tá pulando igual pipoca, pipoquinha, olha a minha da direção, olha gente, que veículo incrível, o meu poder de no chão, não, ah, papai, vem lá, mas a gente demorou para pegar o seu, o macuinho vai soparante, a gente vai pro céu, ele vai se transformar no macuinho anjo, vai, aaaai, papai, ele virou o super macuinho, ele está soltando partícula de anjo, caraca, ele é um anjo incrível, Meu Deus! Uou! Ele tem água! E é, papai! Agora veja o que acontece quando posso parar nos outros carros! Nada! Nada, papai! Eu acho que ele vai dropar várias colunas legais! Uou! Meu Deus! Ele apoia! Ele faz o que ele quiser! Caramba! Ele faz o que ele quiser! Será que ele... Espona pessoas também? Meu Deus! Ele quer explodir aquilo ali! Papai! Olha só! Ele tá... Nossa! 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 O anjo tá criando coisas! Ele tá summonando tudo o que ele quiser! Caraca! Que espona, papai! Não vou ter uma espona mais! Caraca, filho! Que coisa maluca, filho! Ai, papai! Ele tá summonando as coisas! Ai, meu Deus! Olha o que ele tá fazendo! Ah! Uma pareia! Ai, meu Deus! Caraca, papai! Olha o que ele tá fazendo com o outro! Nossa! Ele tá transformando o mundo no céu! Ai, papai! Vamos ver também de pegar a fuga! Nossa, filho! Uou! Adorei essa aventura! Olha só o que ele fez! Caraca, esse McQueen! Ah! Ah! Olha só o que ele fez! Ah! Ah! Eu não cortei minha pedra, McQueen! Vamos pular de paraquedas com o McQueen Pega ele no ar filho, pega ele no ar Volta aqui McQueen, seu salafreiro danadinho O McQueen Anjo é incrível galera Vocês também são incríveis, até a próxima e tchau Música Música